Olá para você que está me assistindo, no vídeo de hoje nós vamos pintar um desenho aqui, transformando foto em desenho que eu fiz. Eu fiz no estilo preto e branco e falei para vocês, se vocês quisessem que eu pintasse, deixem aqui nos comentários que eu ia finalizar esse desenho. Eu fiz um desenho com bastantes detalhes para tentar realmente pegar a essência da foto que eu estava ali transformando em desenho. E com relação à ilustração dele, o pincel que eu estou usando é o pincel de feltro macia, então não é um pincel que vem, que é recode à parte, você encontra ele dentro do Ibis Paint. E as cores eu vou me inspirando dentro das cores que tem na própria foto. Eu vou fazer um tipo de ilustração mais simples, então eu vou fazer algumas sombras, mas nada assim, sabe, demais. E aí, gente, não tem segredo, eu criei uma nova camada e coloquei por baixo da camada de esboço que eu criei, que eu fiz, para não passar por cima, né, da linha do traçado, é muito importante lembrar disso. E aqui, com relação à pintura, eu faço, mesmo sendo assim pintura, eu faço tudo na mesma camada. Às vezes, quando eu vou pintar a pele, eu costumo criar uma nova camada e colocar por baixo, só para não ter essa questão. Ó, eu crio uma nova camada e ponho por baixo, só para não ter que contornar o cabelo, fica muito mais fácil esse tipo de ilustração. Então, eu prefiro, de pintura, eu prefiro pintar tudo. E aqui, como vocês podem ver, eu sempre fico muito em dúvida com relação à cor de pele. Então, com relação à cor de pele, eu acabei deixando, assim, a pele dele um pouco mais rosada, do jeito que estava. Mas, sempre que eu vou pintar assim, eu fico muito em dúvida com relação à finalização, à cor da pele. Porque eu pego um tom da pele da pessoa, e dependendo de onde esse tom de pele pega, ela não é tão fiel à cor de pele da pessoa, sabe? Porque varia muito por causa de sombra, luz. Então, assim, é uma questão que eu ainda tenho aí. Aqui, gente, com relação a pintar, né, eu tento fazer o mais certinho, assim, com relação a contorno. O caneta de feltro, eu falei aqui para vocês uma vez, mas eu volto a falar para vocês, que ele é, tipo assim, um acabamento muito legal. Olha o acabamento dele, eu gosto. Então, eu gosto de usar o pincel de feltro macia justamente por causa disso. O pincel de feltro duro, ele é um pouco mais, com acabamento um pouco mais pixelado, então eu prefiro o macio. E, gente, eu ainda não terminei de assistir essa série. Eu, para falar a verdade, eu assisti a série do Loki, e eu gostei muito da série do Loki. Apesar de ter reparado que a voz é diferente, e o dublador mudou, né, gente? Eu gostava muito do dublador do Loki, da época ali dos Vingadores, mas parece que o dublador está com alguns problemas pessoais. E aí, ele não conseguiu fazer, né, o Loki da série. Mas é aquela coisa, a gente se acostuma. Com relação ao contexto, eu gostei muito. O primeiro episódio é muito legal, muito legal mesmo. E, cara, eu gosto muito do Loki. Eu falei para vocês, né, quando eu estava transformando o pôster do Loki em desenho. Eu gosto muito dele, e eu acho, assim, que essa série tem tudo para dar certo. E eu estava com saudade da Marvel, tá, gente? Nossa, eles vão aí lançar outro filme, né? Outra vertente aí dos filmes que tem a tendência de virar... Ficar tão famoso quanto os Vingadores. Eles também vão lançar Guardião da Galáxia 3, Que acabou atrasando por alguns problemas de elenco. E eu estou louquinha para ver. A Gamora, né, no final do Guardião da Galáxia, Ela foge porque ela é a do passado. Não lembra lá do... Do cara lá que ela gostava. A Nebulosa e o Thor acabou se juntando aos Guardiões da Galáxia. Então, tipo assim, eu acredito que vai ser muito legal. Sério. Tipo assim, eu não tenho dúvida com relação a isso. E aí tem essa série aqui, que eu ainda não assisti ela, Mas eu estou vendo bastante pessoas falando dela. Né, e está todo mundo gostando. Tem gente que fala que é fofa. Tem gente que diz que é uma série emocionante. O diretor do filme, da série, é o mesmo diretor... É o Tony Stark, né, que fez o Tony Stark. O que chama muita atenção e é a primeira... O primeiro trabalho dele, assim, como diretor. E pelo jeito ele acertou bastante. Voltando aqui para o desenho, né, dessa série. Agora eu estou fazendo os detalhes e eu adquiri isso. Então, eu acho muito melhor fazer as partes mais predominantes. E depois com a boca, o dente. E a gente ir fazendo depois como um acabamento. Que dá uma finalização bem legal, assim. Tipo, fica mais fácil. Com relação ao olho, eu faço a mesma coisa. Eu vou lá, pinto. A bolota do olho. Depois eu venho com a parte branca. E eu já esqueci. Eu acho que faz bastante diferente esses detalhes. Depois que a gente faz os detalhes, que a gente vê a importância deles. O branco, eu não estou usando um branco branco, sabe. Eu pego um branco um pouco mais frio, um branco gelo, sabe, assim. Às vezes tem até um branco mais acidentado, digamos assim. Porque o branco muito forte dá um efeito demais. A sobrancelha dele é uma sobrancelha de uma criança. Mas mesmo assim eu preenchi ali. Mas é uma sobrancelha bem fina. E esse tipo de característica é muito bom a gente respeitar do desenho. Porque essas características que moldam o rosto. Então, eu tento fazer uma sobrancelha um pouco mais grossa. E atirar a característica do rosto infantil, sabe. Eu vou juntando aí, ó, as camadas. E aí, numa nova camada, eu peguei o aerógrafo. Peguei aí o marrom. Criei uma nova camada e vinculei ela embaixo. Depois diminui o pincel e fui criando aí umas sombras. Não só expens sombras, gente. Estou testando aí. Estou estudando outras coisas também. Que provavelmente vão melhorar essa minha noção de sombra. Essa minha noção de manipulação de foto. E eu espero que isso realmente me ajude. Pra eu trazer coisas aqui diferentes pra vocês. Com relação ao rosto que eu falei pra vocês. Eu vou criar alguns sombriamentos. E, ó, é um sombriamento. Tá vendo? Ficou muito legal no nariz. Eu também coloquei pra dar uma sombra, né. E muda o contexto do rosto. Ali ao redor do olho. E aí, eu venho com o pincel de desfoque. Aí, eu desfoquei demais. Então, eu venho com o pincel de desfoque um pouco mais leve. Só pra dar aquele desfoque bem leve, sabe, gente. Assim, não dá um desfoque muito forte. E aí, com relação a isso. Eu fui aí, gente. E salvei em PNG. Aí, como vocês podem ver. Eu junto ali a camada. Procuro um pincel. Mais assim, puxado por feltro. E aí, eu vou ali, como vocês podem ver. Pego ali a borracha. E apago só metade. Pra ele ficar metade preto e branco. Metade colorido. Pra ficar aí legal pra gente ver. E aí, esse foi o resultado, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Essa aí foi uma das melhores ilustrações que eu fiz. Confesso pra vocês. Eu tô testando. E ainda tô naquela fase que, às vezes, o desenho fica legal. Mas aí, quando eu vou pintar, eu estrago ele. Mas, nesse caso, não aconteceu. Que é o Gus, né? Que é o personagem principal. Ficou muito legal. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.